Em janeiro também é o mês de alerta para os cuidados com a saúde mental. Por isso, o SESI está ampliando os atendimentos psicológicos em todas as unidades de Fortaleza e região metropolitana. O valor cobrado pela consulta é popular. O repórter Everton Lucas tem os detalhes. Olá, pois é. A campanha Janeiro Branco vem sendo realizada aqui no Brasil desde o ano de 2014. E há dois anos é realizada também pelo SESI oferecendo atendimentos psicológicos a preços acessíveis. Por isso, é uma ação muito importante, tendo em vista que essa campanha do Janeiro Branco fala sobre a conscientização, sobre o tratamento de doenças mentais, doenças que inclusive podem ser diagnosticadas através da terapia. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com a Cassandra Moraes, que é gerente de segurança e saúde aqui do SESI. Vai falar um pouquinho para a gente como que vocês oferecem esses atendimentos. A gente oferta serviços nas unidades do SESI da Parangaba, do Maracanau, do Centro e também na UDOTA por intermédio de clínica credenciada. Quem pode ter acesso a esse atendimento? Todos. O SESI, ele tem um atendimento prioritário para os trabalhadores da indústria e também para os seus dependentes. Porém, o atendimento é para todos. A diferença é que o trabalhador da indústria e seus dependentes, ele tem um preço ainda mais acessível. Mas o preço é acessível também para a comunidade. Vamos falar de preço, então. Quanto custa o atendimento para quem é funcionário da indústria e para quem não é? Para o trabalhador da indústria e seus dependentes, ou seja, cônjuges e filhos, é R$ 74,00 a sessão de 50 minutos. Precisa levar alguma documentação ao chegar lá em qualquer unidade do SESI? Não precisa de encaminhamento médico, não precisa. Basta levar a sua identidade e se dirigir diretamente a qualquer uma das clínicas ou mesmo fazer uma ligação para o 4009-6300 e fazer o seu agendamento. É isso aí. Cuidar da mente nunca é demais. Se não, por acaso, a gente veio de branco hoje, né, Cassandra? Para poder sensibilizar todo mundo aí sobre essa campanha do Janeiro Branco, que trata exatamente sobre o cuidado com a mente de todo mundo. Então, o SESI está realizando essa campanha, oferecendo atendimentos também a preços acessíveis para você que tem vontade de fazer uma terapia, mas às vezes o dinheiro está pouco. Pode ir em qualquer unidade do SESI, como a gente conversou agora, e buscar o seu atendimento psicológico. Everton Lucas para o Jornal da TVC. Valeu, Everton. No próximo bloco, a gente traz um balanço da chuva nesse mês de janeiro em todo o Ceará. Você vai ver também. Como a mudança no clima está mexendo com o preço de frutas e verduras na Seásia. E a interdição que está deixando o trânsito complicado na Avenida Alberto Craveiro. É daqui a pouco. E a interdição que está deixando o preço de frutas e verduras na Avenida Alberto Craveiro. É daqui a pouco.